O tempo que você foi minha nua e você mexeu comigo e depois mandou ir embora Esse tempo vai, esse tempo vem e eu nunca lhe esqueci É simbora, menina Olha, mãe, dá um alô aí pra galera Alô Estamos indo aqui visitar uma tia Vamos lá Vamos praeira, vamos praeira